Olá, tudo bem? Hoje eu trago uma ideia incrível com bule e tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression. Eu vou agitar a tinta na vertical e na horizontal e vou fazer jatos curtos em toda a peça. Com apenas uma de mão a cobertura fica incrível e eu vou utilizar esse bule para colocar flores artificiais. Mas você pode também utilizar como porta-treco. Você vai arrasar na decoração. Deixe aí o seu like e compartilhe com as amigas.